Eu tenho um sorrisinho pra ficar descansada. Eu e Eduardo, a gente achou que estava na hora da família aumentar. Nós tínhamos dois filhinhos de quatro patas, Suzy e Logan. Mas ainda assim a gente sentiu que faltava algo a mais, né? Então a gente resolveu que queria ter um bebê. Daí começaram as mudanças. Porque infelizmente na nossa cidade a gente não achou o parto humanizado, que até então a gente pesquisou. E era com certeza a melhor opção pra saúde dela. Pra mim também a recuperação, né? O Rio ficava muito longe, três horas de onde a gente morava, das ostras, né? E nesse momento a gente conheceu a doutora Maria Angélica. A gente marcou uma primeira consulta com ela. E ali foi amor à primeira vista. E a gente decidiu de vez mudar mesmo pro Espírito Santo pra então ter a nossa filha. Então descobrimos a gravidez, né? A tão sonhada gravidez. Quando ela falou comigo, eu já estava, não é muito surpresa não, porque já era o que a gente queria, né? E assim, eu fiquei muito satisfeito, porque eu já estava sentindo estar na hora de ter um neném. Então a nossa médica, ela nos disse que seria um trabalho muito árduo ter o parto humanizado, que não era fácil, mas que de fato era a melhor opção que a gente poderia dar pra nossa filha. Embora seja um pouco mais dispendioso, mas é a melhor coisa que poderia acontecer, que a gente poderia ter, é o melhor que a gente poderia proporcionar pra ela nesse momento, né? Tem que ter muito amor realmente, a gente sabe que vai sentir dor, sabe que não é fácil, né? E pra isso a gente teve que fazer algumas atividades. Ela me indicou hidroginástica, o Pilates. E eu conheci nessa jornada, né, um anjo que foi a Patrícia, que fez o Pilates comigo, que me ajudou na minha abertura de quadril, me ajudou com a minha coluna, me ajudou com todas aquelas dores, me acalmou muito o coração. O tão sonhado dia do parto. Na terça-feira, à noite, eu comecei a sentir algumas dorezinhas. E no dia seguinte eu tava bem quebrada de sono e tudo mais, mas pra minha surpresa eu comecei, quando foi meio-dia, a sentir aquela contração de treinamento, junto com uma cólica bem básica, bem fraquinha. E eu me perguntava, será que eu tô entrando em trabalho de parto? Será que é isso? Essa dorzinha? Mesmo assim eu fui pra consulta com a doutora Maria Angélica e quando eu entrei ela me perguntou, e aí, quando o papai chega? E daí ela falou, olha, tá encaixadinha, tá linda, tá tudo perfeito, mas você vai pra casa e vai descansar. Quando foi no dia 3, que ela começou a sentir as contrações, né, foi assim, foi meio triste, meio desesperador, porque eu tava, né, eu tinha acabado de sair do porno, e saiu do porno dia 2, tava indo pra uma plataforma, e eu fiquei muito apreensivo. Na hora ela falou comigo que tinha saído da doutora, e que tava sentindo contrações, mas que ia demorar. Quando foi 7 e meia, eu fui ligar pra saber se tava tudo bem, já tava sabendo que ela tava em trabalho de parto. Aí eu fiquei, eu fiquei feliz, eu fiquei, foi uma série de emoções, eu fiquei feliz, porque tava nascendo, fiquei triste porque eu não ia poder ver, fiquei preocupado se ia dar tudo certo. E aí as dores começaram a ser fortes, serem frenéticos, mas nada é insuportável, nada que um agachamento, que uma boa massagem, que um bom carinho, um bom chuveiro, não ajudasse naquele momento. A Vânia o tempo todo mirava a força, dizia, você vai conseguir, você tá muito bem, e entre uma contração e outra eu ria, fazia piadas. E a minha mãe estava comigo em todos os momentos, e isso foi essencial, foi maravilhoso. Quando foi por volta das 21 horas, tava 8 centímetros de dilatação, então foi o momento da gente ir pro hospital. Música 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 Nesse momento que eu saí de casa, estava tudo bem Mas dentro do carro as dores ficaram insuportáveis E daí eu já cheguei no hospital pedindo analgesia A nossa anja já me recebeu com todo o carinho do mundo E o tempo inteiro, tanto ela quanto a Vânia, seguravam minha mão e falavam Você vai conseguir, está chegando, vem Alice, está chegando, você vai conseguir Gente, analgesia é vida, tá? É vida E uma hora eu recuperei e voltamos ao trabalho de parto intenso E foi progredindo E aí foram caminhadas no corredor do hospital Muitos agachamentos, muito incentivo Minha mãe o tempo inteiro me incentivando, uma linda Minha irmã também muito preocupada em volta Mas incentivando Todo dia, todo dia Ai, o coração é bom que eu ia lá ali Minha mãe que a gente fala Sem respirar Mas tinha que respirar De bom do dia Todo dia Todo dia Todo dia Super bem Quando eu entrei de serviço Na minha escala Meia noite Que eu liguei o telefone pra saber se estava tudo bem Que eu vi que ela estava já quase na cena Foi muito legal Porque todo mundo que estava lá Na hora Acompanhou Ficou torcendo junto comigo Pelo nascimento da Alice Ficou todo mundo lá assistindo Fazendo oração Pra que desce do céu Como que você está? Tá aqui me fazendo sofrer ainda O Eduardo foi um fofo Ele não pôde participar Mas ele me pregou a peça De lá no barco Com todos os amigos dele vendo De participar De certa maneira interagir Falou comigo durante o parto Com todos os amigos dele Filha Ai meu amor Ai querida Querida Ai querida Amado 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 Que carinho Amado 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 Amor, a gente conseguiu, amor. Obrigada, obrigada. Olha o meu cabelo. Eu me senti perto porque eu pude dizer tudo ao vivo e fiquei muito feliz de ver a carinha da minha filha nascendo, indo lá fazer os testes iniciais. Foi muito bonito, foi uma alegria muito grande. A experiência foi linda, né? Nunca tinha visto o parto, ver o parto do meu filho. Foi um momento muito maravilhoso. Na hora que ela nasceu, pôde pegar um colo com uma emoção muito grande, uma emoção que não sei nem como explicar. Em todas as situações, a gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Pra mim hoje em dia é tudo. É meu dia, minha noite, é a razão dos meus pensamentos, minhas preocupações, meus anseios. Tudo que eu faço hoje em dia é a razão dela. Eu quero agradecer a Vânia que foi um anjo na minha vida. A Vânia foi a enfermeira obstetra que me acompanhou antes, durante e pós-parto. A Vânia que me levou no dia, inclusive, no carro dela, junto com a Natácia, porque não pudemos esperar o Uber. Quero agradecer muitíssimo a Patrícia que foi uma linda, que me proporcionou os cursos maravilhosos. Também a Aline, que é a enfermeira obstetra, que ela não participou muito comigo, mas que fez todos os cursos que eu participei. Não tem como não agradecer, não se apaixonar, não amar a Maria Angélica. Eu quero agradecer porque ela foi um anjo de nove meses, foi um anjo durante o parto, foi um anjo posterior, na parte hospital, foi maravilhoso, todo o atendimento. Ela foi uma linda. uma anja, realmente. Quero agradecer também a Natácia que está acompanhando, se Deus quiser, vai acompanhar nossa filha por longos anos. É uma pessoa maravilhosa, ela foi também uma doula no dia, me acalmou. Agradecer muitíssimo a minha mãezinha, que foi perfeita, eu achei que ela ia ficar nervosa. E no dia ela ficou calma, ela me deu a mão o tempo inteiro, ela me ajudou a agachar. Também a titia Kelly, que veio, que ajudou em tudo, lá no hospital, que ajudou durante o trabalho de parto. Agradecer a Eduardo, que mesmo na distância participou, foi um lindo. Eu senti a presença dele comigo o tempo inteiro. E é isso, minha filha. Eu desejo tudo de bom pra você. Um futuro brilhante, um futuro maravilhoso. E saiba que desde já você é muito querida, muito amada. Como eu costumo dizer, é meu pacotinho de amor, meu pacotinho de felicidade. E hoje eu sei o que é amor de mãe e sei como que o nosso coração bate fora do nosso corpo, literalmente. Te amo, meu amor. Tudo de bom pra você. Um beijo. É isso. Espero que ela seja uma parte de mim. Até o final da minha vida. Segura teu filho no colo. Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro. Prestes a partir.